É isso aí, mais um Piores da Semana começando em alto estilo com Victor Esbriça. Coloca o Victor Esbriça aí levando o Bad Beat ao vivaço, ao vivaço. Em homenagem ao nosso convidado especial do dia, o par de rei. Um par de rei? Será que o par de rei vai dar frutos pra nós, Vitão Marques? Vitão Marques, um par de rei. Vai vir um rei no River? Vamos lá, tribete neles. Não quero saber, Vitão. Vitão, tamo te esperando aqui, Vitão. Vem pra Twitch logo. O pessoal tá ansioso, o pessoal tá louco, o pessoal tá querendo jogo, Vitão. O pessoal quer jogo, Vitão. O pessoal quer muito jogo. Ó lá, ele pagou. Ele pagou, ele tem muita ficha. É só vir aqui, ó. 4 mil, 4 mil. Vou aumentar 4 mil, 4 mil. Pim, 4 mil. Vamos lá, Vitão. Um rei. Vamos lá, tudão. Good night, 4-4. Ih, deu raise, Vitão. Vitão, vai pro piorão essa. Vai pro piorão. Eu vou dar só call. Eu vou me arriscar. Não vai ter jeito. Vamos me arriscar. Piu. Ai, meu Deus. Um 5. Um 5. Vamos lá. E agora é win. Paguei. O que ele tem? Ais e 10. Nada, Vitão. Não, Vitão. Não. Badbit desce agora, não. Vitão Marques. Me ajuda, Vitão. Que badbit é essa? Nobre do céu. Nobre do céu. Vem pra Twitch, Vitão. Vem pra Twitch. Nobre, segue o Twitch. Twitch tá crescendo. Nobre Poker TV. Resenha com o Nobre. Não, baralho. Não é assim. Ele pediu badbit não. Mas é badbit sim, né? Hoje não. Hoje não. Hoje sim. Hoje sim. É isso aí. E a gente começa o nosso programa com uma mão que eu mesmo flagrei. Olha só, uma mão bacana. Tornei de 5,50 aqui. Olha só. E as merda que a gente faz, né? Dá uma olhada só. Olha o 5,9 aqui. O que que o Vitão vai fazer? 5,9. Já viu, né? O cara deu limpo lá o TG. Deu raise o TG, na verdade. O raise aí, call. 5,9 call. Já me mostra aí no seu caderninho, né? Quando for jogar WSAP, 5,9 call. Olha só. E o Fabio vem 4,50. Mas você só testemunha o ocular. Já vou avisando. Porque o cara, quando engana que ele vai ganhar a mão, né? O cara, quando ele fala, vou ganhar, ele ganha mesmo, né? Eu já me retirei aqui, porque eu também não sou idiota, né? Apesar de dar cara, né? E olha só. O cara deu a win na broca. E no turn já bateu. Ei, maravilha. O cara apagou a top-perm e falou, peguei. Peguei você, vagabundo. Vagabundo, sem vergonha. E aí o cara já acerta o gutshot. O broca é muito melhor, mano, né? E acertou a broca do turn, né? Deu a win, pote 525, a win de 2000, né? Jogado standard, né? Como eles falam. E hitou. Vou apresentar agora uma mão do meu amigo... Cuidado com a cabeça aí, viu, Vídeo? Né? Uma mão do meu amigo Harry Porco. O Harry Porco do filme do Simpsons, né? Olha só. Harry Porco AK. Olha aí. O Harry Porco está com dois valetes. Porcaria, né? Porcaria. Não é esse? Nada a ver, irmão. Olha só. Está aparecendo os fios tudo aqui, né? Olha aí. O win quádruplo. O win triplo. Olha lá. 380 milhões. Olha lá. 169 mil. Dá uma olhada. Dá uma olhada no Harry Porco. É. Chegou mensagem aqui. Uma porção de valete para Harry Porco. Ah, é. Tem que escolher os nicknames cagados mesmo para ter sorte, né? Harry Porco AK. Não é Harry Porco. É Harry Porco AK. Mas o quadro ganhou do AK, inclusive, né? O Harry Porco muito forte, o Harry Porco. Parabéns, viu? E aproveitando o embalo, né? De quadras... Runner Rock. Honey, honey. Quadras Honey, honey. Lopes Gui mandou essa mão para a gente aqui no Bounty Builder. 55 centavos, 2.500 dólares garantidos. Aquele também que você fala o nome já é um vencedor. Olha só. Uma mão podre contra a outra. É isso? Não. Ah, não. Não é o win. Ele vai foldar com o valo a dois, tá? Essa é a das mãos. É a próxima. Muito bem. O win já triplo no momento, né? Como é que tá aí? Tá o win triplo, né? Olha lá. É o pai mudando a antena, né? Tá bom agora. Agora tá bom. Olha lá. Olha só. Ice Ice, 4, 4, 5, 5. Olha no 4 e 4. Vê se o caba não é bom de 4. Ei, lasqueira. Uma porção de 4. E o Ice Ice, hein? Medalha de bronze. O Ice Ice falou agora hoje em game. Ninguém chegou e tira a cueca. Parece que tem terceiro na mão. Eita, nós. E o party 5? O party 5 parou no jogo, né? Pensa no cara que parou no jogo. É o cara do party 5 aqui. E é isso. Lopes Gui foi testemunha ocular da história. Com vocês, Lucas Espiro. Ninguém lembra dessa. Ninguém, né? Mas olha só. Agora, assim, mãos ruins, né? Porque afinal de contas, você não toma um bad beat só com mãos boas. Só com mãos ruins também. Não é, Rodolfo Vidal? Acorda pra vida aqui, Júlio Guiama. Não é, Vinícius Oliver? Isso. Todo mundo concordando. Né? Olha só. Todo mundo dando raise de 400. Né? Todo mundo tá feliz. Todo mundo quer cantar. Valete 5. Flush, draw e top pair, tapete. Hein? Olha só. O cara sai apostando. Não agra essa mão nem com a machadada no braço. Né? Já tem o party pedida pra flash. Que os caras falam flash. Com a Mauri Júlio. Olha só. Aí fica o acerto flash. Acerto um flush. E pedida pra straight flush ainda por cima. O cavalo em 2 e 4. Full house pra ele. Olha lá. Duas mãos merda. Duas mãos lisas. Duas mãos bosta. Valete 5. 2 e 4. Obviamente o 2 e 4 vai ganhar. Não tem a menor dúvida disso. E o Lucas Espiro... Realmente talvez não esteja expirando mais, né? Não tem a menor dúvida disso. Então react. Começando. Mandou um vídeo que viralizou bem, véi. 160 visualizações. Tá na boca do povo, né? Vamos lá. Dupla de motoqueiro invade casa. Não vai terminar bem, né? Obviamente. A galera andando de moto. Olha lá. Moto e bermudinha, né? Não vai dar certo, né? Olha lá. Mochilinha. Olha lá. Empinando. Não pode dar certo, né? Olha lá. Empinou mais uma. Brincando, flipando com a moto, né? Olha lá. Mais uma. Mais uma. Olha lá. Os caras não param, bicho. Imagina o Vitão nessa moto. Olha lá. Olha lá. Oi, tudo bem? Vim para tomar o café. E aí, galera? E aí, man? KKK. E aí, man? Olha o vídeo que os caras, mano. Vídeo viralizado. Que empinou três vezes e invadiu a casa. Falou, tá. Querido, eu cheguei. Eu vou falar uma coisa para vocês. Esses react aí, viu? Podem causar demissões em breve. Valeu. Esse é maior, pessoal. E olha, essa semana live traz uma mão entre Sor Elmiz e Phil Lack. Olha só, dois moços sagrados. Estão de All In, Ice e Rei contra Ice e Rei. É aquelas mãos, né? Que você sabe, né? Um vai ganhar e você vai falar, flechou? Não, não. Fez par maior. Esse é o tal do Mula. Olha a Vanessa Selvich. Vanessa Selvich de Bad Bits entende, né? Tomou a maior do mundo. Recentemente. Na cidade do Las Vegas. Olha só. O flop vem nas 10 e 8, né? O Ice e Rei off. Quanto o Ice e Rei sudo, né? O pessoal fala que o Ice e Rei off dá para fazer dois flush. Que é muito melhor que o Ice e Rei sudo. Ele precisa dar para fazer um, né? A gente vai comprovar na prática isso. Porque quando baixa a terceira de pau, você já sabe que vai perder, né? Olha lá. O cara já sai comprometendo, né? Fala, ganhei, né? Que é o Sor Elmiz. Olha só. Abraçado no fio lá. Que lá atrás, encoxando. Que ela acreditou. Vai bater. Vai bater. Você está fodido na minha mão, né? É agora, hein? Olha lá. Outro risão em limpo. Pegou a mochila. E o final. Você vai ver uma tragédia. Solta o River logo, filho da miséria. Eita, olha lá. Pode ir embora. Doutor, um abraço para você. Olha lá. Ela estava rindo até agora. Agora já não acha mais as coisas engraçadas, né? Agora já ficou pistola lá. Mas olha, eu pago uma cerveja para você. É nóis. A catuaba. Vai tomar no cu. E é isso aí. Um abraço, hein? Tchau, tchau.